Seja bem-vindo ao Lucky Room Studio Olá galera, tudo bem? Mel Testoni por aqui Pra mostrar um pouco desse cantinho Que veio a ser chamado de Lucky Room Pela Pathy e por mim A gente se mudou pra cá E decidiu nesse quarto Fazer o nosso canto de trabalho, de lives Então a prioridade número um É que fosse com um som bacana Com uma qualidade de som bacana E a prioridade número dois É que tivesse tudo acessível Então quando eu tô aqui Na mesa, eu tenho espaço grande Pra apoiar minhas coisas Pra escrever as partituras que eu preciso Eu tenho minha pedaleira Grande aqui na frente Meu amplificador aqui Os violões aqui A interface, o pré-amplificador Então tá tudo fácil E o mais importante Por que que essa mesa não tá centralizada? Porque quando a gente faz as lives Essa é a minha posição E aí eu tenho os controles do áudio aqui E a Pathy fica ali Com os controles da transmissão ali A gente vai mostrar pra vocês O que tem nessa parede ali Então uma das coisas que a gente optou pra ajudar no isolamento Foi um vé da fresta em toda a volta da porta E isso, conforme a gente foi testando Ajudou bastante a segurar o som que tá aqui dentro E diminui os ruídos que tão lá fora Outra coisa que a gente optou em fazer Foi uma janela acústica De tecidos E lã de rocha Por que não a janela acústica de vidro? Porque a janela acústica de vidro Ia pegar um espaço da sala E como a sala é pequena Qualquer centímetro conta E o tecido também tem uma acústica Mais legal Desde o primeiro momento que eu entrei nessa sala Eu já sabia Que o nosso público ia ter que ficar dentro do armário Porque não ia ter distância suficiente na sala Pra gente posicionar as câmeras E as luzes Então aqui dentro do armário Fica o monitor Que a gente lê o chat As luzes já afinadas E a câmera fica aqui Que nesse caso agora tá sendo usada pra filmar Além Dessa parte que dá pra ver Atrás tem um painel acústico Aqui com lã de rocha Nós fizemos oito painéis no total São seis painéis nas paredes E dois painéis no teto O painel é de lã de rocha E um tecido Foi um processo muito legal Escolher os tecidos E fazer com as nossas próprias mãos Os painéis Foi legal trazer pra cá Um a um E perceber a diferença Na acústica O quanto que mudava O quanto que melhorava As posições que mais ajudava A melhorar o som Então foi uma experiência única E que eu aconselho a todo mundo Que quer ter um cantinho Com um som mais legal Mais redondo A fazer Vá em frente Compra lã de rocha Se divirta E aprenda muito A beleza do nosso cenário Sempre foi um ponto muito importante Então a gente instalou Uma fita LED Em torno dos painéis Pra gente poder escolher Por diferentes cores E intensidade da luz E até colocá-las piscando Numa hype train na Twitch Outra coisa que eu pensei Desde o início Fiz um projeto Foi o nosso base trap Com uma luminária embutida A gente pode colocar Uma plaquinha do Doet Podemos colocar Um outro objeto Podemos usar sem luz Com luz E claro Ela tem a função De controlar os graves Desde quando a gente Colocou esse base trap Na sala Eu percebi que ajudou Porém não foi o suficiente Na primeira gravação Que eu fiz aqui Eu percebi que eu tinha Um problema grave Com grave O grave sobrava Quase 8 dB Em torno de 100 Hz E aí o que eu fiz Eu comprei O suficiente Pra completar Uma parede Inteira No base trap Entre a parede e o teto Quando eu instalei Eu percebi Que melhorou um pouco Falei Vamos lá Vamos instalar Por toda a volta Entre a parede e o teto Pra minha sorte E pra minha felicidade Resolveu Os quase 8 dBs De sobra Não tem mais Deixando a sala Sem sombra de dúvidas A melhor sala Pra que eu já pude trabalhar E que a gente já teve A nossa disposição Pra gente fazer música Sempre foi um sonho Ter um cantinho Pra poder estudar Trabalhar Produzir Gravar Fazer as lives Aqui estamos Na realização De um sonho Tudo feito Com as nossas próprias mãos Desde a montagem Dos móveis Recorte do carpete Instalações de luminárias Painéis acústicos Bass trap Instalação de tudo Tudo a gente que fez Com as nossas próprias mãos Confesso que no meio Do processo Eu tinha minhas dúvidas Se o som ia ficar bacana Se ia ficar com um somzão Mas o que eu nunca tive dúvida Era o quanto eu estava Aprendendo sobre acústico Quando a gente fala de acústica Parece algo distante Algo complexo Impossível Mas eu aprendi Que com estudo E bastante esforço Você chega em resultados Ótimos Ótimos mesmo Estamos muito felizes E está aqui E esperamos Que você tenha curtido Também um pouquinho Do nosso Lucky Room Esse cantinho Que traz tantas felicidades Muito suor Muito trabalho E muito estudo Valeu Se eu hoje fosse Um recomeço E você tivesse Uma nova escolha Um recomeço E você tivesse Um recomeço E você tivesse